Olá, sejam bem-vindos, muito bom dia para você que começa a acompanhar a programação regional aqui do SBT. Está começando mais um Arasat para você e a gente traz essa semana muita, mas muitas atividades artísticas online. A gente está nesse momento de pandemia e a gente começa a falar para você que nesse feriadão tem muita opção para você. E para a gente começar o nosso Arasat de hoje, a gente começa falando desse dia 1º de maio, dia do trabalhador, e que tem muitos trabalhadores que não tem o que comemorar, principalmente o pessoal do setor de entretenimento. E eu estou falando não do artista, estou falando de quem trabalha atrás, das câmeras, do staff, a galera que está ali preparando a luz, o som, essa galera que, segundo os próprios profissionais, se consideram os invisíveis, invisíveis do entretenimento. E a gente bateu um papo com esses representantes e para conhecer um pouquinho de como que foi, como é que estava antes, como é que está durante a pandemia e se há alguma perspectiva para o pós-pandemia. A gente começa assim o nosso Arasat de hoje. Devido à pandemia, os profissionais que trabalham atrás das luzes e o brilho dos artistas, lá no backstage, vêm sofrendo muito e também vêm se reconstruindo. E o Arasat conversou com o pessoal que representa toda essa classe. Dá uma olhada. Eu trabalho com consultoria e sou produtor. O meu trabalho é, o cliente contrata o artista e tem um show para Arasatuba, por exemplo, num específico lugar, aberto ou fechado. Ali a gente discute o rider desse artista para poder acontecer o show. Então o show vai ser aqui para tantas mil pessoas. Então precisamos de um palco com tal metragem, que é o que o artista exige, para acontecer o show. Para isso acontecer, a gente desenvolve, mapeia todo isso daí com o cliente. E aí para a montagem disso, nós colocamos lá uma estrutura de som adequada para aquela quantidade de pessoas e preparamos a estrutura toda de camarote, enfim. A gente quando começa a fazer um evento, o evento que vai ser sábado, a gente começa a chegar com estrutura já na terça-feira. E a galera assim que são os 10, 12 carregadores, que é até uma maneira ruim de chamar, né? Que são pessoas de logística, de staff nosso, que começam a fazer o serviço pesado. Que começa, assim, o pessoal que sempre está ali, eu sou os primeiros a chegar e é o último a sair. Aí depois vem a equipe do artista, no final da tarde, na boca da noite, vamos dizer, e eles assumem a partir dali, aí vai fazer a passagem de som, enfim. A gente gasta praticamente 12 horas para poder fazer uma montagem dessa, para depois acontecer duas horas de show, vamos dizer. Acaba tudo, despediu, começa a equipe de novo, de formiguinha, desmontando até outro dia de tarde. É um pessoal que se dedica muito, tem muita carga nas costas e, como eu falei, é um pessoal que está atrás de tudo, não aparece. Cara, minha vida antes de começar tudo isso, estava bem legal, para falar a verdade, né? Estava estável, estávamos ganhando dinheiro, uma sobrecarga até grande de trabalho, né? Graças a Deus. Era um ritmo que eu já vinha desenvolvendo há muitos anos, né? Cara, estava vindo ruim, tipo, até bom demais, assim, bastante, o trabalho, assim, a gente trabalha com ilusão, eu falo, treinamento é ilusão, né? Então, as pessoas, a gente estava numa fase de trabalhar bastante, crescendo. Depois disso aí, quando entrou essa pandemia, pegou todo mundo de surpresa, né? Cara, nós fomos primeiros a parar. Eu lembro até hoje que eu tinha um evento em Araçatuba e começou o negócio de começar a cancelar os eventos. Até liguei para um produtor amigo, né? Falei, pô, está todo mundo parando, eu sei risco. Foi uma loucura que até agora, agora acho que eu estou dando valor na pandemia e tirando um aproveito melhor de tudo isso daí, porque a gente teve que rever muitas coisas, né? Foi um momento, assim, de reflexão. É complicado, está complicado, né? E hoje a gente, como empresa, eu não vejo, assim, uma luz ainda no fundo do túnel. Essa pandemia, quando ela chegou, acho que ninguém esperava que fosse passar tanto tempo assim, né? Que fosse fazer aniversário. Talvez todo mundo imaginou que fosse uma coisa de um mês, dois, três, né? Sei lá, uma gripe, né? E, infelizmente, pegou todo mundo de surpresa. E isso fez que judiasse muito desse ramo, desse ramo de evento hoje. Ele está bem judiado, ele está esquecido, na verdade, né? O cara que mexe com áudio, cara, ele faz aquilo. Ele não consegue um serviço no formal, sendo que no formal também já tem muita gente parada. A gente não dá para somar no formal. Então é complicado, cara. O dia do trabalho para entretenimento, tristeza. E sem esperança, por enquanto. Para mim, que já estou 24, 25 anos já no mercado, graças a Deus eu fui surpreendido. Porque quando tudo parou, meio que eu fui surpreendido por algumas entidades e alguns clientes, enfim. Então eu não estou fazendo técnico, não estou fazendo direção, não estou fazendo produção. Mas está surgindo uma coisa ou outra. Uma venda, uma manutenção, enfim. E aí eu adotei o sistema de live. Logo no começo, aqui no interior não estava se fazendo, né? E foi uma ideia assim, entre o desânimo. E eu falei, o que eu vou fazer? Nós tentamos montar um espaço. Partir com o Denda da Legalidade. Mexer com live também. Desmontamos o barracão. O lado ruim dessa reivinção é que eu comecei a ser concorrente dos meus contratantes, né? Foi uma outra coisa que eu tive que, sabe, meter o pé no freio para não caçar a inimizade. Porque, de repente, eu estou concorrendo com o cara que me contrata. Eu comecei a fazer evento, né? E não é a praia nossa, não é a vontade nossa. É aquele negócio, eu desespero. A água estava no pescoço e a gente teve que sair me matendo. Eu estou me mantendo com bem menos dinheiro, vamos dizer, né? Aprendi a sobreviver assim. E, graças a Deus, eu ainda estou dentro dessa atividade. A gente precisa se unir. A gente tem que se valorizar a nós primeiro. Eu acho que a pandemia não veio só para as empresas aprenderem um pouco. A gente veio como ser humano, como família, entendeu? E eu acho assim, cara, a gente vai passar assim, bicho. Eu acho que o que eu te falei é... Quem chegou até aqui não vai morrer mais na praia. Eu acredito que sim, vai ser para um número menor. Vai ser para um número que teve persistência, um número que realmente tem capacidade. Esses não vão desistir. Digo por mim, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Agora, aqueles que na verdade fazia por apenas só um prazer ou só uma paralela ou coisa do tipo, mesmo sendo bom, esses daí eu acredito que vão ser filtrados. E aqueles que na verdade não estudaram, não buscaram melhorar no que faz e persistência e tudo mais, vai ser um número bem menor. Esperança. E saudade do povo, né, cara? Eu mesmo não vejo a minha equipe mesmo. O áudio vai já para oito meses, cara. Eu brinquei no FaceTime, dá saudade até das quentinhas, dos eventos, sabe? De dormir no canto, dá saudade, sim. Esse é o nosso Hora Sarte e a gente vai falar um pouquinho dos benefícios da dança. E a gente continua falando aqui no nosso quarto episódio, falando sobre as técnicas dos benefícios da dança. O que elas trazem de bom para os jovens, para os adultos, para os adolescentes. A gente bateu papo com os professores e também com uma psicopedagoga, explicando um pouquinho do nosso cérebro, como ele funciona na hora em que a gente está no momento mais gostoso da vida, que é a dança, né? E a gente mostra para você. Simbora! Os benefícios da dança são inúmeros. Melhora a memória, melhora a coordenação motora, flexibilidade, alongamento, força muscular, respiração. A dança é a atividade mais eficaz para prevenir o envelhecimento cerebral. Eu poderia colocar os benefícios em diversos aspectos diferentes, mas de uma forma geral, os benefícios físicos e mentais, que a gente poderia dizer, eles vão desde uma socialização com outras pessoas, um convívio social. Pensando na parte física, é a consciência corporal que a gente adquire, é a nossa postura, além do fortalecimento, alongamento, ritmo, memória. A gente trabalha muito a memória. Musicalidade, porque tudo que a gente faz é pontuado em cima de diversos gêneros musicais. Hoje, nenhuma técnica específica pode dizer que trabalha um gênero musical. Quando praticamos dança e nos aperfeiçoamos nas técnicas, há uma melhora no processamento e velocidade do cérebro. Sabemos que, dependendo da maneira que o cérebro é utilizado, pode sofrer transformações em qualquer idade. Quanto mais uso, quanto mais habilidades desenvolvemos, melhor ele funciona. A dança do ventre vai muito além do que a gente imagina. Eu sou bailarina clássica, comecei o balé clássico muito antes da dança do ventre. E a dança do ventre é milenar. Então, a gente tem algumas datas de 5 mil, algumas literaturas de 8 mil anos antes de Cristo. A dança do ventre é feminina, ela é culta, porque a gente vai estudar a cultura de um outro povo. E é uma coisa muito da mulher, embora os homens tenham entrado 100% de forma muito profissional e muito genuína com a dança do ventre. Mas a dança tradicional árabe, que fala disso, do fato da mulher gerar, chama dança do ventre, porque a mulher é capaz de dar a vida. É uma dança que tem raízes muito fortes aqui no Brasil, que os bailarinos, os professores brasileiros, eles começaram a estudar muito mais para poder falar com mais embasamento sobre isso. Vai muito além de bater quadril. É uma coisa muito interna e que traz, assim, benefícios inigualáveis para a mulher e para qualquer praticante. Qualquer pessoa que estiver apta para o exercício físico, ela pode dançar. Não tem um corpo específico, não tem uma idade específica, não tem um gênero específico. É um dos estilos de dança que mais agrega. Uma das maneiras de evitar a morte de neurônios e suas conexões e proporcionar o surgimento de novos neurônios, que é a plasticidade cerebral, é manter a mente cada vez mais, não só ativa, mas se aperfeiçoando e aprendendo técnicas novas. Interessante que cientistas da Escola de Medicina de Nova Iorque, após estudos, concluíram que a dança é a atividade mais eficaz para prevenir o envelhecimento cerebral. Porque ela estimula os dois lados do cérebro. Ela melhora a comunicação entre os hemisférios, conserva a sua lucidez e fortalece as estruturas neuronais, deixando as estruturas mais fortes, mais robustas. E esse melhor funcionamento do cérebro altera o nosso modo de pensar e agir. Ela é a base, a gente fala, a base de tudo. Porque quem dança bem o balé clássico, consegue dançar bem o contemporâneo, consegue dançar bem o sapateado, um ritmo, uma dança de salão. Eu acho que tudo com o balé clássico é a nossa base mesmo. Ele funciona para qualquer outro estilo de dança. Você vai entender melhor a outra dança que você quiser praticar. Cada um tem o seu tempo, cada bailarina tem o seu tempo. Mas assim, parece que dá um clique que você começa a entender como o seu corpo funciona. E aí, tipo assim, tudo vai fluindo. Aí você consegue fazer uma coisa que é difícil, tipo uma pirueta, um fuete. Mas é um clique, é como se assim, nossa, caiu a ficha. Que é assim que o movimento acontece. Mas não, é o dia a dia, é a repetição, é o que a gente faz toda semana, três vezes na semana, duas vezes na semana. A técnica é sempre aprimorada. Eu acho que um bailarino nunca chega no nível máximo. Ele sempre vai ter alguma coisa para melhorar, alguma coisa para fazer melhor, algum passo que nunca funcionou tão bem e depois de um tempo ele começa a sair. Então, eu acho que sempre, sempre a gente pode evoluir, melhorar. Eu acho que o bailarino nunca para. Quando para, quando eu falo assim, já deu, é porque ele quer parar de dançar. Que aí chega o momento de parar de dançar. Que aí, eu já cheguei aonde eu queria. Não é que eu não posso ir mais. Mas eu cheguei aonde eu acho que, para mim, foi o suficiente. Foi o que me compensou, o que me traz felicidade. Eu acho que é aí que o bailarino para, porque sempre tem como melhorar mais. O córtex pré-frontal também sofre um impacto positivo, o que vai ajudar nas tomadas de decisões. E o hipocampo, que está relacionado à memória, ao bom humor, tem a sua estrutura física e funcional aumentada também. Então, os processos de atenção, compreensão, capacidade de armazenamento de memória e recuperação de memórias guardadas acontecem de forma muito mais eficiente. Após começar a praticar isso, todos os aspectos da vida dessa pessoa ganham um outro olhar. Por quê? Ela aprende a se desenvolver melhor na vida, a se desenrolar melhor na vida, na profissão que ela exerce. Fisicamente falando, ela é uma pessoa que tem muito mais autonomia sobre o corpo. Mas, intelectualmente, psicologicamente falando, ela é uma pessoa que ela consegue ter paciência com ela mesma. Sabe que isso demora para vir. Cada pessoa tem um processo. Então, a aula em grupo, por exemplo, ela é a mesma para todo mundo, mas o processo é muito relativo. Esse grupo que dança e que se aprofundam em técnicas e vários estilos, eu digo que eles têm um cérebro de alta performance. E vai levar isso para a vida. Limites? Não. Nenhum limite. Sempre pode ser ultrapassado. Não tem limite nenhum. E não tem... A gente fala tipo físico. Tipo físico, para quem quer ser bailarino profissional no balé clássico, existe uma regra, né? De corpo físico. Mas, assim, isso não quer dizer que um bailarino, uma pessoa normal que queira dançar para relaxar sua cabeça, para se divertir, para sair do estresse, não possa fazer muito bem. Então, eu acho que isso que tem que quebrar um pouco esse padrão que é um físico só. Eu acho que a gente pode ajudar muitas pessoas se isso for quebrado um pouco. E não é a dança também uma coisa que tenho que começar de criança. Eu posso ser um adulto que nunca fez dança e que pode dançar e que pode curtir a dança de uma outra forma. Eu não tive a possibilidade de fazer quando eu era criança, mas eu posso fazer quando eu sou adulto, né? Eu posso pagar, eu posso... Eu acho que isso é importante. Porque isso não limita muito e a dança é muito maior do que esses padrões, né? Que a gente tem que quebrar aí na sociedade. Esse é o nosso Arasarte. Você que está nos acompanhando nessa manhã de sábado, não esquece, fala para todo mundo. Agora a gente está nesse mês de maio a partir das oito e meia da manhã aqui na tela do SBT. A gente vai falar um pouquinho do Arte em Casa, que é o artista desenvolvendo o seu talento, a sua arte dentro de casa e também fazendo as suas lives para mostrar para o maior número de pessoas. E claro que a gente mostrou para você já várias atividades. E nesse final de semana, que é um feriadão prolongado, que é um sábado e um domingo, né? Que ninguém trabalha no sabadão. Tem muita gente que está descansando e vendo o Arasarte pela primeira vez. A gente vai mostrar quantas atividades o Arte em Casa tem para desenvolver nesse final de semana. Tem para a criançada ainda essa manhã, 10 e 11 horas da manhã. E tem também a Senhora D. E com certeza, para quem gosta de monólogo, para quem gosta de teatro, uma ótima opção também no Arte em Casa. E a gente mostra aqui no Arasarte. E o Arte em Casa, cheio de atrações neste feriado e a gente confere. A Pimenta Cultural tem com a atriz Josi Martins o seu monólogo, que traz muitas inspirações para todo mundo. O Monólogos, ele visa apresentar leituras dramáticas de contos de escritores locais aqui de Arasatuba. São contos que foram premiados ou relacionados como menção honrosa no concurso nacional de contos que é realizado anualmente aqui na cidade. Esse projeto visa criar a possibilidade de uma conversa por meio de uma história contada. Eu vou contextualizar o que eu vou ler para vocês com os dias a dias que a gente está passando agora. Essa coisa da pandemia, essa questão social que a gente está vivendo, de isolamento. E como que é isso, baseada nos textos que eu li aqui em casa. Senhora D. Um conto literário também que entra no Arte em Casa. Olá a todos do Arasarte. Eu sou Kaique Teruel. Eu venho hoje convidá-los para assistir a leitura dramática de Senhora D. Que eu estarei apresentando no dia 7 do 5, no Instagram da Associata e no meu Instagram, Kaique Teruel. Essa leitura dramática é resultado de um espetáculo que a Companhia Obscenos já apresentou, já circulou muito aí, que é Senhora D, que é um texto de Hilda Hust, tem direção de Hélder Escanferla, tem sonoplastia de Almir Oliveira e tem a minha atuação. É um texto muito atual, é um texto muito que fala do agora, que fala dos sentimentos humanos, do existencialismo. E eu quero convidar a todos que estão assistindo aí agora, para, se quiser, sentir vontade, assistir a apresentação de ontem, sexta-feira, dia 30, e assiste ao vivo na semana que vem, dia 7, Senhora D. Tenho certeza que você vai se emocionar, que você vai se tocar por um texto tão verdadeiro. Então fica o convite e até mais. Picota para Baixinhos, rola já já às 10 da manhã. Olá, tudo bem? Eu sou a atriz Denise Vaz, estou aqui para convidá-los, que nesse sábado e domingo, às 10 horas da manhã, estarei pelo Facebook da Associata e o meu, no Mostra Virtual de Artes, Arte em Casa, com picota para Baixinhos. Com muitas brincadeiras, dança, exercícios de teatro, atividades manuais e muito mais. Conto com todos vocês. Beijo, até lá! E a oficina de Sussurradores também rola agora de manhã, às 11 horas. E agora a gente vai falar do Projeto 2 em 1. É jazz e música clássica ao mesmo tempo. Rolou essa semana e a gente mostra para você como faz para rever, ou então para conhecer como que foi feito esse projeto, que a Lilian fala um pouquinho para a gente. Simbora! Rolou o Projeto 2 em 1 e a gente confere com a Lilian como foi que aconteceu esse projeto. Meu nome é Lilian, eu sou proprietária do Estúdio Obra de Arte, trabalho aqui com a parte de dança, nas modalidades de balé clássico, jazz e dança contemporânea e também sou instrutora de pilates. Meu nome é Henrique, também sou proprietária do Estúdio Obra de Arte junto com a minha esposa. Eu sou músico, produtor, arranjador. Durante a pandemia nós tivemos a ideia de fazer alguma coisa juntos, eu com a parte da dança, o Henrique com a parte da música. Então eu pedi para ele elaborar algumas músicas com baixo, com o cello. No início da pandemia a gente aproveitou o tempo em casa para estudar um pouco. Eu estava praticando um pouco de cello e tal. E estava gravando algumas coisas para estudo, assim. E aí a gente, a Lilian veio com a ideia e eu já tinha algumas músicas gravadas. E aí deu certo dela gostar do repertório e a gente começar a pensar junto num espetáculo que unisse as nossas duas artes. O Henrique começou a gravar as músicas e então eu comecei a coreografar. Isso foi mais ou menos em maio de 2020. Então nós, durante esse processo, durante esse tempo da pandemia, nós estávamos ensaiando, desenvolvendo esse projeto. E então apareceu essa oportunidade de fazer através da Lei Aldeblanc, da Prefeitura. Nós já tínhamos a intenção de apresentá-lo em um formato mais particular. E aí nós fizemos então o Projeto 2 em 1, que fala das nossas paixões, de duas pessoas que têm a arte como trabalho, como paixão, aquilo que gosta de fazer. E nós desenvolvemos esse projeto aí, então. A composição das coreografias Elas foram feitas praticamente dentro da sala. Nós não íamos muito para a sala de aula. Então o tempo que eu tinha ali, um pouco antes das aulas online, um pouco depois, eu desenvolvi as coreografias, né? E foi um tempo que a gente teve que se adaptar. Na verdade, eu acho que a gente realmente se esforçou muito para que as aulas continuassem acontecendo, as aulas online de dança, os projetos continuassem, porque a gente tem essa questão muito do contato, do movimento, né? Então, não foi fácil, mas nós tivemos que respirar fundo e continuar. Foi a primeira vez que eu e o Henrique fizemos um projeto, assim, junto, porque normalmente eu tenho os espetáculos, que é separado, então ele me ajuda normalmente na parte musical, de edição, né? E normalmente ele tem as apresentações, os shows dele, a parte dele, então era meio que separado, né? Então é a primeira vez que nós nos juntamos aí para fazer um projeto juntos. E a gente espera para frente, agora que a gente tem o nosso espaço físico nosso, mesmo, estúdio, mais projetos como esse, é cada vez mais poder contar a nossa história, seja com trabalhos nossos mesmo, individuais ou juntos, e seja trabalhando para as outras pessoas, com os nossos alunos, com as produções musicais, com as produções de espetáculos de dança, com as gravações aqui. O que a gente espera é poder cada vez mais levar aquilo que a gente acredita como sendo arte para outras pessoas. A gente aprendeu algumas coisas e através desse projeto a gente viu que é possível fazer de uma outra forma, não deixar de fazer, mas pelo momento fazer de uma outra forma, então nós nos reaprendemos. E quando a gente aprende algo, você vê que é possível, então novas ideias vêm, novas possibilidades, então a gente quer realmente que isso aconteça mais vezes, a gente tem algumas ideias, e o que isso vem a trazer, não só para nós de ensinamento, mas para todos aqueles que acompanham todo esse trabalho, de às vezes ver que, ah, não é desse jeito, não dá para fazer desse jeito, mas respira, que dá para fazer de uma outra forma, né? E como nós aprendemos coisas novas, a gente acredita que coisas novas virão por aí. Então tá aí, esse é o nosso Hora Sarte, a gente está encerrando os nossos trabalhos dessa manhã de sábado, lembrando que semana que vem a gente volta, novo horário, oito e meia da manhã, fica aqui com a gente, vamos trazer muita cultura, muita música, teatro, literatura, e muito mais. E claro, nesse modus operandi, pandemia, né? Tudo online, mas isso não deixa da gente trazer tanta arte, tanto conteúdo legal para você. Não esquece, é um grande artista, tá aí, quieto, vem cá, fala com a gente, programaara7.com, tá certo? Um grande final de semana para todo mundo, cuidem-se, semana que vem a gente volta aqui, na tela do SBT. Perdeu algum detalhe? Tela2.com.br, o programa está inteiro lá, e claro, nossas duas temporadas, para você assistir completonas, tá bom? Grande abraço, a gente se fala, beijo, tchau. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri